Sorri Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu som encantador Sorri Quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorri Vai mentindo a tua dor E eu notar Que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Sorri Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Três sonhos vazios Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri Sorri Quando o sol Perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorri 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 Vai mentindo a tua dor E eu notar Que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz És És Nó Amém.